A CIDADE NO BRASIL Os gases são metano e gás sulfido. E a Lagoa da Tijuca, 90% do espelho d'água dela hoje é lama e lixo. Porque todos os rios que chegam ao sistema lagunar estão mortos. Ou seja, lixo e esgoto. E a situação é essa daí que a gente vê. Você vê depósito de lixo em todo lugar. Aliás, são dois. É o canal do anil e a porção final do arruí fundo. A CIDADE NO BRASIL O trabalho de recuperação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá vai exigir efetivamente um trabalho posterior aos Jogos Olímpicos. Porque infelizmente todo o tempo que a gente dispunha, quando a cidade do Rio de Janeiro foi indicada para a sede dos Jogos Olímpicos, foi perdido por uma série de motivos, onde principalmente essa mania de deixar sempre para o final as coisas, gera essa situação.